Música Ministro da Fazenda quer aprovação sem alterações da PEC que limita despesas públicas. Renan Calheiros defende ampliação de medidas de combate à corrupção em análise pelo Congresso. Ministro da Defesa fala sobre estratégias da pasta na Comissão de Relações Exteriores e participantes de audiência defendem penas mais duras para o contrabando de agrotóxicos. Olá, o presidente do Senado recebeu hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele veio pedir a Renan Calheiros que aprove sem alterações a proposta de emenda à Constituição que limita as despesas públicas por 20 anos. A perspectiva que temos é que seja mantido o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que já é um texto a essa altura bastante consolidado, inclusive na percepção da sociedade e também na percepção internacional. Portanto, temos tido uma série de conversas também com investidores e agentes econômicos do mundo inteiro e a visão sobre o Brasil é uma visão otimista. Evidentemente que se espera a aprovação para que de fato isso se consolide. Aprovado o relatório preliminar do orçamento da União de 2017, com previsão de aumento de R$ 10,5 bilhões em receitas em relação ao projeto original do governo. O dinheiro virá principalmente da repatriação de recursos não declarados no exterior. O relatório preliminar do orçamento do ano que vem foi aprovado com tranquilidade. As disputas virão a partir de agora, com a apresentação de emendas dos parlamentares. Deputados e senadores terão R$ 29,8 bilhões para destinar a projetos de interesse de seus estados. É com as emendas que será alcançado o percentual de 15% da arrecadação líquida para a área de saúde, previsto na PEC do Teto das Despesas Públicas. Agora, deputados e senadores terão até o dia 29 para apresentar suas emendas individuais e coletivas. No dia 6 de dezembro, começa a votação na comissão de orçamento. E a previsão é que no dia 15, o país conheça o orçamento geral de 2017. O relator afirma que foi conservador na distribuição de recursos para garantir a rápida aprovação do orçamento e evitar cortes ano que vem durante a execução. Diante do cenário de mudanças na macroeconomia para 2017, nós estamos sendo prudentes para mantermos a previsão de receita e a previsão de gastos. Renan Calheiros defendeu hoje a ampliação das medidas de combate à corrupção que tramitam na Câmara dos Deputados. As propostas foram apresentadas pelo Ministério Público Federal e incluem cerca de 10 medidas, como a alteração em leis penais e processuais para agravar a prática de corrupção no Brasil. Ele também falou sobre a anistia a quem cometer o crime de Caixa 2 antes da vigência da lei. Nós estamos tratando dessas 10 medidas de combate à corrupção e, dentro delas, a possibilidade de você não criminalizar o Caixa 2 do passado. Mas isso não significa anistia, porque você não pode anistiar um crime que não está combinado, que não está tipificado, que não está previsto. Por que 10 medidas e não 12, 13? Eu acho que nós não podemos votar 10 medidas e resguardar privilégios para ninguém. O ministro da Defesa falou a senadores sobre a estrutura da pasta e a estratégia nacional de defesa. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Raul Júgman também detalhou o orçamento das Forças Armadas, as ameaças e as missões de paz do Brasil. O ministro comentou o desempenho de atletas treinados no ambiente militar. Eles levaram 13 das 19 medalhas olímpicas do Brasil. E Júgman explicou a postura de continência nas premiações. Para o militar, a nação está acima de tudo, a pátria acima de tudo. E o símbolo maior da pátria é a bandeira nacional. Então, o comprimento dele é esse. Como o americano põe a mão no peito, por exemplo. E olha, faz quem quer. Não há nenhuma obrigatoriedade de fazê-lo. Júgman mostrou a participação militar em grandes eventos para garantir a segurança da população. Como a Jornada Mundial da Juventude, o Enem, as eleições e, claro, os grandes eventos esportivos. Presidente, nós tivemos 23.350 homens durante 58 dias no Rio de Janeiro. Fuzileiros, pessoal também da aeronáutica. No total, nas Olimpíadas, algo como 40 mil militares trabalharam nas praças onde tínhamos esportes, trabalhado aqui em Brasília. E eu tenho orgulho de dizer que todo esse contingente não cometeu uma única infração. Numa demonstração de disciplina, de compromisso e da capacitação que esses militares tiveram. O ministro mostrou na audiência projetos sociais onde as Forças Armadas têm atuação indispensável. Como o combate ao mosquito da dengue, operação de carros-pipa e o transporte de órgãos para transplante. Uma boa parte da conversa com os senadores foi sobre o investimento em equipamentos de defesa, especialmente para guardar as fronteiras. Júgman foi claro sobre o risco de o Brasil depender em tecnologia militar de outros países e ressaltou que o país precisa dar resposta ao terrorismo e aos crimes transnacionais. Além de representar um perigo para a saúde da população, o contrabando de defensivos agrícolas ameaça um setor essencial para a economia do país, o agronegócio. Para senadores e convidados da Comissão de Agricultura, os culpados por esse crime devem ser punidos com penas mais severas, inclusive perda do patrimônio. Brasil, segundo o maior produtor de grãos do planeta, um dos líderes mundiais na exportação de alimentos. Impossível plantar e colher milhões de toneladas nessa escala sem insumos agrícolas. Só que mais de 20% dos defensivos e fertilizantes em uso são piratas. Isso significa sonegação fiscal, crime ambiental e contrabando. A Comissão de Agricultura debateu o assunto em audiência pública. A arrecadação fiscal acaba ficando muito mais baixa, a gente está falando em pelo menos 1 bilhão de dólares a menos de arrecadação fiscal e de postos de trabalho, mas nós estamos falando em problemas de segurança alimentar principalmente, riscos ao meio ambiente, riscos à saúde do aplicador e também um potencial problema para as exportações brasileiras. Foi apreendido na Flórida um carregamento de suco de laranja brasileiro com resíduos de defensivos agrícolas. E isso causa, obviamente, o tremendo dano ao nosso setor mais brilhante que é a agricultura brasileira. Senadores, Polícia Federal e representantes de entidades debateram alternativas para o combate ao contrabando de defensivos agrícolas. Para eles, além de uma fiscalização eficaz, é preciso a aplicação das leis já existentes e penas mais severas, equiparadas àquelas impostas aos traficantes de drogas. Pensando em agrotóxicos, eu penso em duas situações muito interessantes. Por exemplo, quando a gente trabalha com droga, quem utiliza a propriedade para produzir entorpecentes, drogas, perde a propriedade. Ele tem a pena de confisco. Será que não é de se avançar, por exemplo, em casos reiterados, a gente conseguir avançar realmente para, olha, essa propriedade vem sendo utilizada para causar danos a toda a sociedade. Então, ela vem se tornando instrumento de uma prática delituosa. Uma desapropriação de uma área, de um patrimônio, de um apartamento, possa isso ter uma eficácia muito mais rápida na execução e também com muito mais impacto, porque não vai valer a pena praticar um crime dessa natureza que é, sob todos os aspectos, extremamente danoso. A economia, a saúde pública, ao meio ambiente e à indústria organizada e regularmente formalizada no nosso país. Então, é uma concorrência absolutamente desleal e nós temos que combater esse procedimento e esse processo. O plenário do Senado realizou sessão especial nesta quinta-feira para a entrega de um prêmio que homenageia a luta do povo negro. O prêmio, que leva o nome do ex-senador e liderança negra Abdias do Nascimento, chama atenção para o combate ao racismo e também para a atuação social e política de negros no Brasil. A terceira edição da comenda foi entregue ao Instituto de Mulheres Negras e MUNI de Mato Grosso, fundada em 2002 e que trabalha pelo desenvolvimento da participação feminina. Ao cantor e compositor de Salvador, Lazo Matumbi, à atriz e cantora Zezé Mota do Rio de Janeiro, que enviou representante e, numa homenagem póstuma, ao cantor e compositor pernambucano, Naná Vasconcelos, que morreu há alguns meses. A edição deste ano rendeu uma polêmica. O ator de teatro, cinema e televisão, Lázaro Ramos, um dos agraciados, recusou a homenagem do Senado. Ele se disse desconfortável de receber qualquer prêmio diante da atual situação vivida pelo Brasil. Eu concordo com a dificuldade dos momentos em que vivemos. No entanto, escolho a manutenção desta sessão e desses homenageados todos, inclusive Lázaro, para mostrar a sociedade brasileira e dar visibilidade à sociedade brasileira, da contribuição destas pessoas à vida do povo brasileiro. Uma obra que estudou esse tema, o livro Rota 66, do jornalista Caco Barcelos, um dos primeiros a estudar esse tema, apontou que o número de policiais que praticam esses atos de violência, que praticam o extermínio, é muito reduzido. Mas sua consequência na periferia, na sociedade, nas famílias que têm seus jovens mortos por esses policiais, é drástica, é desastrosa. Suas consequências diante da perda de legitimidade da instituição policial na periferia, é desastrosa. Nós temos que debater esse tema. Eu quero, no dia de hoje, fazer essa homenagem a esses jovens negros, a essas jovens meninas negras e a jovens viúvas negras, infelizmente vítimas desse extermínio. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzé e zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome no outro, sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.